Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que nós temos um curso do 0 aos 100 mil inscritos para você que tem ou deseja ter canal e quer se tornar um parceiro do YouTube. Eu ensino isso em mais de 12 vídeo-aulas. Também temos um curso para você que quer aprender a se defender no FIFA. Tá penando para se defender? Se eu conseguir, você também consegue. Links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Bom galera, EFL mostrou sua gameplay, mostrou cutscenes e estão absurdamente melhores do que as primeiras versões. A gente nota uma grande evolução, então os caras estão evoluindo a passos bem largos. Torcidas, bandeiras, juízes, cutscenes, sabe? Por isso que eles falaram, não vai ser um jogo para mobile. Assustou algumas pessoas no início, a falta de conteúdo, animações mais grosseiras. Mas eu entendo que os caras estavam meio na ânsia, no ímpeto de mostrar logo o jogo. Então eles acabaram mostrando e estava muito cru. Mas agora, sinceramente, está dando muita esperança na galera. Eu vi o Renan Galvani otimista, aliás, esse vídeo eu tirei do canal dele, ele fez só os cortes das cutscenes. Eu vi também o Ditão BR, muito otimista, tá pessoal? Então, o jogo realmente evoluiu muito, muito. O que eu gostei de ver é que são cutscenes muito novas, sabe? Bem longas até, cutscenes bem longas. Então, tem cinemáticas no jogo. Claro que não está perfeito, tem algumas coisas mais duras, mais robóticas, mas tudo bem. O jogo está evoluindo muito, está evoluindo muito. Diferente do eFootball, que infelizmente parece estar estagnado. E assim, o EFL, já no início, já vai surpreender muito mais, por exemplo, do que o eFootball. Porque tem gramado melhor, tem muito mais cutscenes. No eFootball, a Konami praticamente capou tudo para o jogo continuar no celular e no Playstation 5 ao mesmo tempo. Então, eu estou gostando muito do que eu estou vendo em UFL. Esse jogo aí que deve chegar ano que vem para a gente. Eu espero até que não chegue ano que vem para os caras trabalharem muito mais no jogo. Vai sair para todas as plataformas. Playstation 4, 5, Series X, Series S, Xbox One e PC. Lembrando que o PC vai demorar um pouquinho mais para chegar, vai demorar um pouquinho mais. Mas também eles estão planejando que vai chegar para o PC, só vai demorar. O modo de jogo é um estilo Ultimate Team que nós teremos no EFL. Só que você não vai gastar um único real para tentar tirar o Cristiano Ronaldo, o Messi. Você não vai pôr dinheiro real. Você só vai mexer nos uniformes, chuteiras, vai vir pack de chuteira, pack de camisa, itens cosméticos, estádios novos que você vai gastar com dinheiro real. E eu, sinceramente, não me importaria em gastar, sei lá, 10, 20 reais num estádio, porque o jogo está sendo muito legal. E, principalmente, a empresa que está desenvolvendo o jogo, a Strikers, está em contato direto com a comunidade. Os caras me mandam mensagem para eu divulgar a live, para eu divulgar o jogo, sabe? Se quiser divulgar o jogo, se quiser baixar os nossos trailers. Todo mundo que quiser criar um canal para falar de EFL é livre, eles não dão strike. A Strikers não dá strike nos vídeos que eles fazem. Diferente que, às vezes, a EA dá strike, que, às vezes, a Konami dá strike. Uma atitude muito tiro no pé. Então, é isso, galera. Gostei muito. Comentem aí o que vocês estão achando. Uma grande evolução para mim. Evolução nas cutscenes, evolução nas cenas do árbitro. A gente vê que o jogo está recheado, né? Torcida viva, uma torcida mega viva, sabe? Então, parece que eles estão indo, assim, tentando fazer um FIFA sem handicap, sem injustiça. E isso seria insano. Deixa seu like se gostou. Tchau. Tchau. Tchau.